No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode evitar mais de 50% dos erros que você comete nas suas partidas de xadrez aplicando uma simples técnica. E pra isso eu separei aqui alguns exemplos onde eu vou te mostrar aqui passo a passo como você vai aplicar isso nas suas partidas de xadrez. Então bora começar com esse primeiro exemplo que é a posição que você tá vendo aqui no tabuleiro onde jogam as pretas. Imagina que essa posição surgiu na sua partida e você precisa tomar uma decisão. E agora o que fazer? Bom, o primeiro passo pra você conseguir tomar a melhor decisão é você buscar as ameaças que existem. Então bater o olho na posição vai buscar um lance pra você ou então um lance pro seu adversário. Você sempre vai focar primeiro nas ameaças, lances que criam algum tipo de problema tanto pra você quanto pro seu adversário. E dentro dessa classe de lances existem quatro tipos de lance que você deve prestar mais atenção. E eu vou te mostrar agora em cada um dos exemplos quais são esses lances. Então nessa posição jogam as pretas. O que você faria de pretas aqui? Bom, aqui tem um primeiro exemplo dessa classe de lances que criam ameaças que é o lance que é cheque. Bom, e o lance que é cheque é o lance mais importante pra você buscar. Porque é um lance muito forçado. O que é isso de ser um lance forçado? É um lance que a sequência de lances vai ser forçado. O adversário é obrigado a responder com um determinado lance. E uma coisa que eu sempre ensino pros meus alunos lá no Chessflix é começar buscando primeiro esses lances forçados. Esses lances que criam ameaças. Você vai começar a calcular na sua partida. Bate o olho primeiro nesses lances. Porque isso vai facilitar muito o seu cálculo de variantes. Então, qual lance que as pretas podem fazer que é cheque? Bom, existe apenas um lance que é cheque na posição, que é o sacrifício de dama jogando dama por A2 cheque. Então, no primeiro momento, pode parecer que, bom, você tá perdendo a dama, né? Então, tem muitos jogadores que, de repente, ainda estão desenvolvendo as habilidades táticas e não consideram esse tipo de lance como um sacrifício de dama. Mas você precisa considerar. Todo lance que é cheque deve ser considerado. Porque é uma ameaça imediata. É um lance muito forçado. Então, se de repente ele funciona, pode acabar a partida naquele momento. E se não funciona, você checou já. Você viu que aquele cheque não tá funcionando. Mas é importante passar por isso, tá? Então, o que acontece depois de dama A2 cheque? O adversário é forçado a tomar essa dama. Porque depois de um lance como rei C1, as pretas podem jogar outro cheque, bispo G5 cheque. E quando jogar, por exemplo, torre D2, tá levando dama A1 mate. Então, por isso, é forçado tomar esse rei, essa dama em A2. Então, aqui dá pra você perceber o que é um lance forçado. Depois de dama A2, ou ele vai com o rei pra C1, ou ele toma a dama em A2. Então, diminuiu bastante o número de opções do adversário. Isso facilita o seu cálculo de variantes. Então, aqui, forçado jogar rei por A2. E agora, tem algum cheque na posição? Aqui, as pretas podem jogar torre A8 cheque. Rei B1 forçado. E agora, tá levando torre A1 mate. Então, as brancas, as pretas conseguiram arrematar a posição fazendo esse sacrifício de dama. Agora, uma pergunta. Imagina que as pretas não conseguiram ver esse lance. Deixaram passar o cheque, né? Que eu falei que é o lance mais importante entre os nossos lances forçados. Imagina que as pretas fizeram dama A3 com a ideia de dar mate em B2 no próximo lance. Já deu pra perceber que a barrinha disparou aqui do lado. Isso porque agora, quem consegue dar mate é o branco. Então, aplicando essa mesma técnica de buscar primeiro os cheques que existem na posição. O que você faria de brancas agora? Bom, aqui depois de dama A3, as brancas podem também sacrificar a dama. Fazendo o lance dama por H7. Porque agora, rei por H7 é forçado. E as brancas podem fazer torre H1 com o signo da mate. Porque agora tem que jogar bispo H4, forçado, torre por H4. E as pretas tomaram mate na posição. Por isso, é importante sempre dar prioridade pro lance mais forçado da posição. Porque você evita esse tipo de contra-jogo do adversário. Então, dama por A2 é muito forçado. Não tem opções. Dama A3 ameaça mate. É um tipo de lance forçado. Mas ele não é tão forçado quanto o cheque. E isso dá opções pro adversário. Beleza? Bom, então vamos pro próximo tipo de lance que pode surgir. Nós começamos ali vendo o lance que é cheque. E agora, nós vamos pra uma segunda classe de lances bem forçados. Lances que criam ameaças. Que é um lance que captura peça. Então, quando você vai buscar os lances na posição. Você começa pelo cheque. Mas você precisa dar atenção também pra o lance que captura. O lance que troca uma peça. Porque geralmente esse lance é muito forçado também. O adversário acaba tendo que capturar a peça de volta. Então, por exemplo. Nessa posição. Existe lance que é cheque? Bom, existe dama por C3 que é cheque. Existe cavalo F3 que é cheque. Cavalo D3 que é cheque. Mas tem um lance que chama muita atenção na posição. Que não deixa de ser um cheque. E é um cheque também. Mas é um cheque combinado com a captura de peça. Que é o lance dama por E2 cheque. Bom, então ele tá capturando uma peça. Tá capturando ali o bispo em E2. E aí, sempre que você captura uma peça. A reação mais natural do adversário é capturar essa peça de volta. Nesse caso, quando joga dama por E2 cheque, ele é muito forçado. É uma captura e ainda é um cheque. Então, ele tem que tomar essa dama em E2. E aí, quais são as consequências disso? Você vai agora continuar buscando os lances forçados. Pra ver se vai levar em algum tema de mate esse sacrifício. Então, depois de rei E2, vem torre G2 cheque. Forçado voltar com o rei pra E1. E agora, as pretas conseguem dar mate fazendo lance cavalo F3 mate. Então, sempre considerar também as capturas de peça. Começamos com os cheques. O segundo, captura de peça também com um cheque nesse caso. E agora, nós vamos pra um terceiro tipo de lance que pode surgir nas suas partidas também. Que é um lance que ameaça peça. Então, sempre que você for buscar lances, você também tem que dar uma certa atenção pra um lance que cria alguma ameaça quando você ataca uma peça do seu adversário. Por exemplo, jogam as pretas nessa posição. O que jogar de pretas? Existe um tema tático relacionado com o bispo em E4. Então, essa peça, ela tá sendo atacada pela torre de E5 e pelo bispo de D5. Mas, por enquanto, tá tudo muito bem defendido. Então, o branco tem defesas suficientes. Mas existe um tema tático que vai combinar tanto a captura de peça quanto a ameaça de peça. Nessa posição, jogando as pretas, as pretas podem fazer um lance torre toma E4. Sacrificando uma qualidade. Agora, o adversário é forçado. Viu como que a captura de peça obriga também uma ação do adversário? Depois de tomar o bispo, ele é obrigado a capturar de volta. Senão, ele tá com material a menos. Então, tudo começou na captura de peça. Só que, agora, dá pra continuar? Porque se você simplesmente jogar bispo por E4, então dama por E4 e foi uma troca de peças. Trocou um monte de peças, não aconteceu nada na partida. Mas existe um tema de cravada na posição. Essa torre em E4, ela tá cravada. E, lembrando aí do terceiro tipo de lance que você deve buscar que crie ameaças, tem o lance que ameaça peça. E aí, existe algum lance que ameaça peça nesse momento? E aqui existe um lance muito forte, que é o lance F5. F5 ataca, assim, a torre de E4, atacando a peça cravada. E as consequências disso é que simplesmente cai uma peça. Porque, se tirar a torre de E4, tá caindo a dama em F3. E tá com a ameaça de tomar em E4 no próximo lance. Então, com essa combinação, as pretas conseguem ganhar uma peça inteira na posição. E agora, nós vamos pro quarto tipo de lance que pode surgir aí nas suas partidas. O quarto tipo de lance que você precisa dar atenção entre esses lances que criam ameaças. Então, nós vimos o lance que é cheque, o lance que captura peça e o lance que ameaça peça. E agora, existe um outro tipo de lance que é o lance que ameaça mate. E nós vamos ver aqui uma posição saindo da abertura. É uma defesa francesa. Os primeiros lances, lances bem naturais dessa variante, a variante Rubinstein. As brancas fazem o lance dama E2. Na verdade, aqui depois de cavalo F6, bispo G5, cravando o cavalo de F6. Bispo E7, cavalo F6. Cavalo F6, bispo D3. Rock. E agora, as brancas fazem dama E2. Exatamente essa posição. Jogam as brancas. Na verdade, jogam as pretas. E em muitas partidas que chegou nessa posição, as pretas fizeram um lance que parece muito natural de desenvolvimento. Que é o lance B6. Com o objetivo de desenvolver o bispo de C8 pra B7. Porque essa é a casa natural pra desenvolver o bispo nessas posições. Só que esse lance, ele perde. Perde imediatamente. Vai perder uma peça inteira por conta desse lance. Porque agora, as brancas podem fazer bispo tomar F6. Olha, lance que captura a peça. Lance forçado. É um lance que cria uma ameaça. O adversário é forçado a tomar. E agora, utilizando o lance que ameaça mate, as brancas conseguem ganhar material. Depois de bispo por F6, as brancas podem fazer dama E4. Que é um tema de ataque duplo. As brancas ameaçam o mate lá em H7. E ameaçam também a torre de A8. Então, tem que defender esse mate. Só que tá caindo a torre em A8. E daí, as pretas podem já abandonar essa posição. Então, recapitulando. Quais são os quatro tipos de lances que criam ameaças que você sempre precisa dar atenção nessas partidas. O lance que é check. O lance que captura a peça. O lance que ameaça a peça. E o lance que ameaça mate. Seguindo esse passo a passo, sempre buscando as ameaças e buscando esses quatro tipos de lances. Eu tenho certeza que você vai evitar muitos erros nas suas partidas. E se, de repente, você quer aprender ainda mais sobre esse tema que tá relacionado ao cálculo de variantes. Eu quero aproveitar pra te apresentar o Chess Flix. Que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Onde você pode aprender comigo e com outros grandes mestres. E lá dentro do Chess Flix, nas nossas trilhas de treinamento separadas por níveis. Você vai conseguir desenvolver as suas habilidades no cálculo. Começando pelos temas táticos. Onde você vai aprender sobre cada tema tático que existe nas posições. Então, você vai passar sobre cada um deles. Que são aqueles temas que sempre se repetem nas partidas. Os temas que você precisa conhecer. E aprender sobre métodos de cálculo. Como esses que nós acabamos de ver aqui. Porque o que você viu agora é um método de cálculo. Que são as prioridades no seu cálculo de variantes. Então, aprendendo esses métodos. Você consegue calcular muito mais rápido. Porque você já sabe o que tem que buscar nas posições. Se você quer fazer parte do Chess Flix. É só você entrar pra nossa lista de espera. Que tá aqui na descrição desse vídeo. Pois em breve nós vamos abrir uma nova turma pro Chess Flix. E fazendo parte da lista de espera. Você vai ser avisado primeiro. Podendo entrar assim com uma condição especial. Bom, então já clica no link que tá aqui na descrição. Pra não ficar de fora da próxima turma do Chess Flix. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido mais. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.